Olá, amigos, tudo bem? Isaac Nascimento aqui. Estamos começando mais um programa Desenvolva Mais aqui na TV Alcance. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe também o seu like, ative o sino de notificação e nos comentários aqui embaixo, coloque a sua opinião, o que você acha do programa da TV Alcance e do assunto que iremos tratar hoje. Nós vamos falar sobre injustiças da vida. Você acha que a vida é justa? Deixe no comentário aqui embaixo se você acha que a vida é justa ou se a vida não é justa. A fábula de hoje que vamos refletir tem como título A Serpente e a Cabra. Uma cabra estava pastando por pastos verdejantes e descuidada como estava, ela, sem querer, pisou em uma serpente. A serpente, assanhada, logo deu uma picada em uma das tetas daquela cabra. E o cabritinho, vindo logo em sequência, ele pôs-se a mamar e sugou juntamente com o leite da sua mamãe cabra todo aquele veneno, salvando, portanto, a vida da cabra. Porém, ele perdeu a sua vida intoxicado com aquele veneno. Moral da história. Às vezes, na vida, o inocente vai pagar por algo que outros cometeram. essa história nos faz entender que a vida nem sempre é justa. A cabra não foi culpada de ter pisado na serpente. Foi um momento de distração, ela pisou naquela serpente. O cabrito, ele não foi culpado porque era algo natural. Ele vir para mamar, para se alimentar. Então, ele não foi culpado de ter ingerido aquele veneno. E nem a serpente, se a gente for observar, era culpada porque ela agiu de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu instinto. Ela ataca quando se vê ameaçada ou agredida. Isso nos faz ter um olhar para a vida. Às vezes, nós observamos as pessoas reclamando das injustiças da vida, que a vida não é justa. Um que trabalha muito tem pouco ou quase nada. Outro que trabalha pouco tem muito e, às vezes, absurdamente muito. Às vezes, aquele que faz coisas certas é punido e vive uma vida ruim. E outras pessoas que, às vezes, têm uma vida meio que de moral duvidosa, eticamente duvidosa. E, às vezes, têm uma vida nababesca, uma vida luxuosa. E, às vezes, as pessoas... Mas essa vida não é justa? Às vezes, você vê um cantor, uma cantora talentosíssima cantando em barzinho ou trabalhando em uma loja e sonhando em ter uma carreira musical ou artística, seja no cinema, seja como atriz ou como ator. E, às vezes, você vê pessoas de talentos pífios, minúsculos, e na televisão, em rádio, e tendo uma expressão nos teatros pelo mundo afora. Aí as pessoas falam, mas aonde está a justiça na vida? Mas eu tenho pra mim que a vida, ela não é justa. A vida, ela não é justa. Vai acontecer momentos na vida que eu, que você. Vai ser injustiçado. Mas isso não é desculpa para paralisarmos a nossa vida. A injustiça vai acontecer em algum momento da nossa vida. Nós precisamos ressignificar isso, dar a volta por cima e buscar o nosso espaço, buscar o nosso lugar ao sol, buscar conquistar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos e aquilo que irá nos fazer bem. Pense nisso. Deixe nos comentários aqui embaixo. O que você pensa sobre esse assunto? A vida é justa? Você entende que a vida é justa? E se você acha que não é justa? Você está disposto a lutar pelo seu espaço, pelo seu lugar ao sol? Ou você não tem essa disposição? Quando as injustiças batem em você, você tende a jogar a toalha, a desistir, a mudar de rota, mudar de rumo? Deixe aqui embaixo o seu posicionamento, o seu entendimento a respeito desse assunto. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sino de notificação, compartilhe esse programa para que muitas pessoas venham ter acesso, venham ser alcançadas. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante, fez sentido para você. Ok? Tchau, tchau e até um próximo programa aqui na TV Alcance, uma TV sempre perto de você.